Os Gladiadores da Natureza Ele terá que enfrentar muitos adversários ao longo de sua vida E não vai ser nada fácil chegar ao trono do rei Não é fácil chegar e muito menos permanecer nele Mas esses felinos são agressivos por natureza E sua sede de sangue é enorme Ele coloca medo em todos os animais do seu habitat Ou melhor, em quase todos Existe um animal na África que nem é muito grande em tamanho Mas é altamente robusto e agressivo Que pode matar um leão facilmente Quando você junta uma cobra com dentes de 50 centímetros de comprimento Uma enorme boca, um peso pesado e uma agressividade imensa O resultado só pode ser um hipopótamo Se você já viu um hipopótamo em cativeiro Provavelmente ficou pasmo com a forma como esses animais podem ser fofos Mas na realidade, eles não têm nada de fofo E são animais extremamente perigosos Embora o hipopótamo pareça desajeitado com aquela barriga pesada Equilibrada entre quatro pernas curtas Ele é muito rápido e costuma partir para cima de tudo Quando um hipopótamo se sente ameaçado Sua agressividade aparece Além disso, esse gigante pode abrir sua boca a quase 150 graus O que torna muito fácil para ele abocanhar a vítima Os hipopótamos são conhecidos por esmagarem sua matança E esse esforço é facilitado Porque ele tem uma força de mordida de quase 2 mil libras por polegada quadrada Essa é uma mordida esmagadora que quebraria um felino como o leão ao meio Assim como as 500 pessoas que morrem todos os anos na África Devido ao ataque desse animal O hipopótamo é um animal com uma das maiores capacidades de matar E é por isso que até mesmo os leões têm medo desses gigantes de banha O hipopótamo é um animal com 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 um animal